Olá meus amores, essa atividade é a ficha número 15, medidores e medidas. Nós vamos dar continuidade na atividade anterior que vocês fizeram lá na casa de vocês, tá? No logo que vocês escolheram. Depois que vocês mediram, contaram, desenhou na ficha lá, vocês vão retomar essa aqui. Depois que vocês fizeram, olha lá, após o resultado da medição entre os dois pontos escolhidos pela mamãe ou pelo papai, você vai escolher. Se lá na aula anterior deu 12 passos até chegar no ponto de chegar, aí a tia quer saber o quê? Quanto seria duas vezes mais? Se fosse a sala duas vezes mais, qual seria o resultado? Então, vocês vão fazer lá, vocês vão pensar, a mamãe pode ajudar para estar fazendo essa atividade. Aí vocês retomam na aula passada, pegam lá a fichinha, a mamãe vai ler de novo, vai falar para vocês, para vocês estarem lembrando o resultado da aula passada, para estar fazendo essa atividade. Porque teria que ser duas vezes menos o tamanho do que deu na aula passada, tá bom?